Estamos em ano de Copa do Mundo. A Copa do Catar começará no dia 20 de novembro, com a partida entre Catar e Equador no estádio Albaid. O Mundial deste ano marca a primeira edição do evento acontecendo no Oriente Médio. Além da região, que é inédita, o período da realização também será inédito. Por conta do forte calor feito em junho e julho no Oriente Médio, a Copa do Mundo acontecerá nos meses de novembro e dezembro. Mas você sabe quando foi a primeira Copa do Mundo? A resposta é 1930, no nosso vizinho Uruguai. Na época, os uruguaios eram uma potência no futebol e vinham de duas conquistas seguidas nas Olimpíadas. em 1924 e 1928. Por esse motivo, a FIFA decidiu que sua primeira Copa do Mundo aconteceria no país que até então dominava o futebol mundial. Diferente das edições posteriores, a Copa de 1930 não utilizou as qualificatórias para definir os países que participariam. As seleções foram convidadas pela Copa da FIFA. Um total de 13 nações receberam a convocação do maior órgão do futebol. Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia e os donos da casa, o Uruguai. As seleções foram divididas em quatro grupos. O Grupo 1 com quatro seleções e os outros três grupos com três seleções cada. O Brasil foi sorteado no Grupo 2, ao lado de Bolívia e Iugoslávia. Cada grupo classificava uma seleção para as semifinais. Nomes como Veloso, Fausto, Russinho e Preguinho estiveram na primeira delegação brasileira em uma Copa do Mundo. Infelizmente, a seleção brasileira não se classificou, caindo ainda na fase de grupos após conseguir uma vitória em dois jogos. A Iugoslávia venceu o Brasil e a Bolívia, se classificando para as semifinais da competição. O Estádio Centenário de Montevideo, que havia recebido as semifinais, foi o palco também para a grande decisão entre o Uruguai e a Argentina. A primeira de muitas desse evento incrível. Quase 80 mil pessoas lotaram o estádio. Uma curiosidade interessante. No primeiro tempo, foi utilizada uma bola argentina. No segundo tempo, foi utilizado uma bola uruguaia. Curioso, né? O primeiro árbitro a apitar uma final de Copa do Mundo foi o belga John Languenos. O jogo foi emocionante, com o Uruguai saindo na frente com o Dourado e depois os argentinos virando, com o Peucelli e Stabile ainda no primeiro tempo para 2x1. Inclusive, o argentino Guilhermo Stabile foi o artilheiro da Copa com oito gols. Mas ele não conseguiu evitar a derrota argentina, na etapa complementar uma virada heróica dos uruguaios, com gols de Tchea, Iriarte e Castro, que carimbaram a vitória por 4x2 da Seleção Celeste em pleno estádio centenário. O troféu foi entregue pelo lendário Jules Rimet, que foi presidente da FIFA entre 1921 e 1945. No próximo TBT, a primeira Copa do Mundo foi o trágico maracanaço no Brasil em 1950 e o trágico maracanaço.